Imagine uma luta entre um dos maiores predadores da Terra, que inclusive tem a mordida mais poderosa do mundo contra o maior mamífero terrestre de todos. Parece incrível, né? Essa é a descrição perfeita de uma luta entre um crocodilo e um elefante. E um dos principais motivos para essa inimizade entre essas duas espécies é um ódio guardado pelos elefantes. Pois é, esses grandalhões aí simplesmente odeiam os crocodilos, e acredite, eles têm um bom motivo para isso. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e veja agora de onde veio essa raiva dos elefantes pelos crocodilos, e também quem ganharia uma briga entre esses dois gigantes do mundo animal. Que esses dois animais são incríveis, isso você já deve saber, né? E por mais que a gente possa imaginar como seria um confronto entre os dois, a verdade é que na natureza isso quase não acontece. Até tem vários vídeos por aí na internet desses animais se enfrentando, mas a verdade é que isso só vai acontecer por um simples engano. Mas como assim? Bom, pra início de conversa, os elefantes meio que não estão no cardápio dos crocodilos. Tá, eu sei que os crocodilos comem quase de tudo, mas definitivamente os elefantes não são suas presas. Até porque dá pra imaginar que não deve ser nada fácil tentar derrotar um elefante enorme. Principalmente sabendo que os elefantes sempre andam em bando. Sério, eles agem quase como uma família de verdade mesmo. Então pra um crocodilo conseguir jantar um elefante, mesmo que fosse apenas um filhote, ele teria de enfrentar uma manada inteira desses gigantes da natureza. E além disso, apesar dos elefantes parecerem bonzinhos e indefesos, eles têm um ataque poderoso que pode derrotar a maioria dos seus adversários. Seu peso. Um elefante da savana, por exemplo, pode chegar a medir 6 toneladas facilmente. E nem preciso dizer que mesmo o mais resistente crocodilo ia passar mal se levasse uma pisada de um bichão desses aí, né? Mas nada disso impede que os dois animais acabem saindo na porrada, por assim dizer. E isso acontece exatamente porque os crocodilos fazem algo que os elefantes odeiam. E o pior é que eles fazem isso sem querer. Calma, já vou te explicar. Os crocodilos têm a mordida mais poderosa do mundo, mas em compensação eles têm uma péssima visão, que piora ainda mais quando estão debaixo d'água. O que acontece é que os crocodilos têm uma habilidade incrível em seus olhos, que os permite enxergar dentro e fora d'água. É quase como se eles tivessem uma super lente de contato embutida no seu próprio olho, que o protege da água sempre que ele mergulha. O problema é que essa película protetora também tira uma grande parte de sua visão e ele enxerga tudo embaçado dentro d'água. Fazer o que, né? Nem tudo é perfeito. E com esse problema de visão, várias e várias vezes eles acabam tentando comer o que não deviam, o que inclui trombas de elefantes. Pois é, às vezes os pobres elefantes estão bebendo água tranquilamente em um rio, quando de repente são surpreendidos com a mordida mais perigosa do mundo em sua tromba. E acredite, isso é um problemão para o nosso amigo Narigudo. Até porque as trombas dos elefantes são mais do que seus narizes, se é que podemos chamar assim. A sua tromba é praticamente como uma mão. Na verdade, tirando os primatas, os elefantes são os animais que têm um membro do corpo mais parecido com nossas mãos humanas. Com sua tromba, eles conseguem pegar e agarrar quase qualquer coisa. Por exemplo, para se alimentarem, eles precisam usar sua tromba para pegar plantas e frutas e levá-las até a boca. O mesmo acontece com a água. Eles têm que encher sua tromba com água e depois levam até a boca. Para você ver como as trombas são ferramentas muito úteis para os elefantes, os filhotinhos usam suas trombas para segurar no rabo de seus pais, para não se perderem. Fala sério, olha como isso é fofo! E não é só isso. Se eu fosse falar aqui todas as utilidades da tromba de um elefante, esse vídeo ficaria gigantesco. E bem, acho que você já entendeu também o porquê dos elefantes odiarem os crocodilos, né? Como a mordida dos crocodilos é extremamente forte, geralmente um elefante não consegue ficar com sua tromba intacta depois de um ataque. E como sem sua tromba, um elefante não consegue comer nem beber água, eles acabam perdendo a vida depois desse confronto. Mas é claro que eles também têm suas formas de se defender. E geralmente, os crocodilos também acabam saindo sem vida desta batalha. Como eu disse lá atrás, uma pisada de um elefante é mais que suficiente para deixar alguns ossos quebrados em qualquer animal do mundo. E bem, acho que esse é um bom momento para respondermos outra pergunta. Quem ganharia um confronto entre esses dois gigantes do mundo animal? Bom, a resposta é nenhum dos dois. Teoricamente, esses animais sairiam empatados dessa batalha. Por quê? Vamos lá! Para início de conversa, temos que entender onde essa luta aconteceria. Os crocodilos ficam a maior parte do tempo dentro da água e saem apenas para tomar banhos de sol e para se alimentar. Já os elefantes, obviamente, ficam apenas em solo seco. E como podemos imaginar que os crocodilos não teriam força o suficiente para arrastar um elefante para o fundo de um rio, podemos concluir que essa luta aconteceria nas margens de um rio, em solo firme. Isso já dá uma vantagem enorme para os elefantes. Na verdade, a única chance de um crocodilo com um grandalhão desses seria exatamente atacar a tromba, que é o único ponto fraco dos elefantes. Mas nem mesmo uma mordida bem dada seria capaz de derrubar o maior mamífero terrestre. Até porque sua tromba, além de muito útil, é também muito, mas muito forte. Só para você ter uma ideia, uma tromba de um elefante adulto tem mais de 40 mil músculos. É isso mesmo que você ouviu. 40 mil músculos. E para você que ainda não está achando isso muita coisa, o nosso corpo humano tem aproximadamente 600 músculos. Então, só a tromba de um elefante tem mais ou menos 66 vezes mais músculos que nosso corpo. E isso é mais do que suficiente para conseguir erguer um crocodilo do chão. Até o crocodilo do nilo, por exemplo, que é a maior espécie da África. Pesa até 700 quilos normalmente. Então, mesmo que o lagartão conseguisse dar uma boa mordida, ele ainda teria que lutar contra toda a força do elefante. Tá, eu sei o que você está pensando agora. Como essa batalha pode terminar em empate se o elefante é muito superior fisicamente ao crocodilo? Bom, exatamente pelo que falamos agora há pouco sobre a importância da tromba do elefante. Ela serve para pegar objetos, respirar, cheirar, pegar água e comida e se comunicar. E como é quase impossível que uma luta entre esses dois animais aconteça sem que um crocodilo ataque a tromba de um elefante, podemos dizer que o mamífero acabaria perdendo a vida depois do combate. Mesmo que demore alguns dias para isso acontecer. Mas isso tudo é teoria. Na prática, já aconteceu coisa bem diferente disso aí. Como, por exemplo, um elefante que depois de ser atacado por um crocodilo, perdeu as forças e acabou caindo por cima de seu inimigo. Fazendo com que os dois perdessem a vida. Bizarro, né? Mas me diz aí, nesse confronto, você fica do lado de quem? Dos crocodilos? Os maiores predadores da terra? Ou dos elefantes? Os maiores animais terrestres? Deixe sua opinião aí nos comentários. E falando em crocodilos, se eles não dão conta de derrubar um elefante, com os humanos é totalmente o contrário, né? A gente não teria a menor chance de enfrentar um bichão desses. Mas e se eu te falasse que um maluco resolveu fazer uma fantasia em casa e entrou num lago cheio de crocodilos, usando apenas uma faquinha de sobrevivência pra se defender. Loucura, né? Mas isso realmente aconteceu. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja o que aconteceu com esse cara. A gente se encontra lá! Ah!